Olá meninas, estamos aqui quinta-feira, mais uma florzinha, mais um ponto novo, que vai para vocês exercitar, vocês não podem ficar longe de mim tanto tempo e nem eu de vocês, então com certeza a gente vai se encontrar mais em outros cenários, em outros momentos, mas eu vou deixar a tarefa de casa tudo pronto, tanto para vocês quanto para o Ian. Ian, uma e meia da tarde você vai postar esse vídeo, nem antes nem depois, todo mundo vai estar esperando, e segundo, você vai estar no chat conversando com elas, contando o que está acontecendo, hoje é quinta-feira, dia de TBT, você tem que fazer um TBT com elas e por aí vai, certo, certíssimo, combinadíssimo, alto humor, porque o dia que você está de humor, nota 10, o dia que você está sem humor, senhor, não é? Eu concordo, não é todo dia que faz sol, tem dia que faz chuva, tem dia, eu tenho a teoria, eu falo isso para os meus amigos desde que eu estava no ensino médio, eu lembro dos meus amigos falando nisso, tem dia que você vai acordar e o dia vai falar para você, não irmão, hoje não, hoje não, hoje o dia não é para você. Então tem dia sim, tem dia não, tem dia que você vai acordar no piado do passarinho que está na sua janela, você já vai saber que o dia não é para você, o piado do passarinho já é pior, irmão, deu ruim para você hoje. O piado hoje não é bem-te-vi, ou então é bem-te-vi numa hora que você não queria que ele te visse, não é bem-te-vi, está vendo o quê? Não é bem por aí? Se a gente já for sim, você vai saber também. Então é isso aí, então vamos fazer um TBT? No chat, vocês contaram um dia que o bem-te-vi cantou e você perguntou, tá, bem-te-vi por quê? Bom dia por quê? Aquele dia que você acorda de mau humor e depois você dá até risada das coisas que você fez, das coisas que você falou, porque era um dia só, como diz o Ian, o dia do não. Então bora lá, vamos bordar a nossa florzinha de hoje. Eu vou aproveitar, que a gente está fazendo um bordado que vai ser florzinha gravada, então eu vou aproveitar e fazer umas florzinhas que são mais elaboradas, vamos dizer assim. Então eu vou fazer aqui, ó, com dois fios, uma corrente ou um ponto margarida, porém não vou fechar muito, vou deixar ele meio abertinho, tá bom? Vou voltar aqui pro centro, fazer novamente outro pontinho margarida aqui, volto aqui pro centro, faço mais um ponto margarida grande, né? Um pouquinho maior, um pouquinho mais agrandado e também dois fios, vocês já vão entender por que dois fios e agora já já a gente vai voltar pra um fio. Ó, venho aqui e um fio, dois fios. Cheguei aqui na quarta pétala, eu vou descer, vou arrematar, ó, vou arrematar, um fiozinho indiscreto pegou aqui, vou arrematar e vou tirar um fio da minha agulha. Deixa, ó, vou tirar um fio da minha agulha. Então venho aqui, retiro um fio e deixo um fio só. Deixa esse outro fiozinho que a gente tirou, deixa ele guardado aí de lado que pode ser que a gente venha a precisar dele, tá bom? Subo novamente, só que eu subo não ali em cima, eu subo embaixo aqui da correntinha, ó. Vou casear essa correntinha, toda a lateral dela, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou pôr sete, tá? Sete. Venho aqui na pontinha da minha, da minha margarida, vou fazer uma correntinha mais solta, outra correntinha e vou voltar pra dentro da minha margarida pra casear o outro lado da margarida. Olha aí, ó. Fez, a gente fez um picô, deixa ele erguidinho assim. Se ele não ficar erguidinho, dá mais um pontinho nele, que ele precisa ficar tipo picô mesmo, né? Olha aí, ó. Mais um, vou dar mais dois pra ficar bem evidente. Dois pontinhos, desço e volto pra dentro da margarida pra casear o outro lado. Lembra que eu caseei sete vezes. Tem que fazer a mesma coisa aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, tá? Não vai direto pro próximo. Desce pra ancorar essa pétala e sobe novamente. E aí a gente vai casear outra vez essa margarida. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? Vou fazer agora o meu picô aqui na ponta da margarida, do ponto margarida anterior. Um, dois, essa vez eu vou fazer mais agora já direto. Três e quatro, tá? Pra ficar um picô acentuado. Desço, venho pra dentro do, da corrente e vou casear do outro lado. Um, dois, o pontinho caseado ele tem a mania de enrolar a linha, a gente tem que ir desenrolando. Três, quatro, cinco, seis e sete. Desço e vou pegar, lembra aquela outra linha que eu deixei esperando? Pois bem, vou pegar ela. E vou começar aqui na parte de baixo a casear a terceira pétala. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Venho pra pontinha, pra gente fazer o picô aqui, ó. Um, dois, três. Vou mostrar um defeito que ficou aqui pra vocês não cometerem esse erro. Eu não prendi o primeiro caseado, ele torceu, tá vendo? Então, eu vou voltar aqui e vou prender ele aqui, acomodar ele certinho, pra ele ficar bem certinho. É aquilo do bordado livre, gente. Tudo a gente conserta. Agora, novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Desço e volto pra última pétala. Vocês viram que é super importante descer e voltar pra poder prender o caseado e ele ficar a flor acomodada no ponto. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Certo? Ó, desço, acomodo o caseado e volto pra fazer o picô na pontinha do ponto margarida. Faço um ponto, dois pontos, pra ficar um picô bem demarcado. E três pontos. Desço e venho casear a última parte do pontinho margarida. O legal é fazer com linha matizada, pra ficar com esse detalhe de duas cores ou três cores. Dois, três, quatro, cinco. Lembra de distorcendo a linha. Seis e sete. Desci. Agora, aqui nesse centro, a gente tem que colocar uma cor bem bonita pra realçar essa flor. Então, eu vou pegar aqui no centro uma cor púrpura e vou fazer um nozinho francês solto aqui dentro, ó. Um, dois, três. Desci. E fechei. Olha que flor mais bonitinha essa flor aqui, ó. Uma margarida bem diferente, tá vendo? Bem diferente. Quanto mais fina a linha você utilizar, com certeza mais delicada vai ficar a flor. Mas ela é uma flor, por exemplo, de composição pra bordados maiores. De repente, você usa essas florzinhas pra fazer a união do bordado maior, ok? Arrematamos, arrematamos, arrematamos esses três fios que ficaram aqui e vamos pro nosso ponto dessa nossa quinta-feira. Vou fazer mais um ponto, um pouquinho diferente, mas bem bacana, também que eu tenho usado e vou ensinar vocês a usarem pra fazer em textura de folhas e flores. Se preparem. Bora lá? Bora lá? E aí? Flor de quinta-feira pronta? Pronta? Então vamos pro nosso ponto. Também é na linha do caseado, só que eu vou colocar uma outra cor, porque eu quero que essa, que essa, como fala? Eu quero que essa mandala fique bem colorida. Então eu vou usar agora uma cor do pêssego, tá? Aquele beijinho, aquele rosa pêssego, tá? Então vamos lá. Um fio só, um fio só, mas um fio de perlê. Essa que a gente fez ontem, que vocês fizeram ontem, não é pra fazer só num pedacinho não, é pra fazer na circunferência inteira, tá? É pra fazer na circunferência todinha. Esse também é um caseado, porém é um caseado que a gente faz um movimento na perna dele. Ou seja, saí com a agulha aqui na linha, ponho a linha, a linha que eu vou bordar sobre a linha do tecido, me afasto, ó, aqui tá onde saiu a linha, eu me afasto e ponho a agulha na diagonal. Olha aí, ó, fazendo um encontro, vou com a linha junto aqui na perna e vou pra frente, fazendo um caseado em V. Olha aí, ó, venho aqui no pé do que eu já tinha feito e vou pra frente. Venho mais à frente e volto lá na cabeça do que tá pronto. Venho aqui no pé e me distancio, certo? Afasto e volto lá pra frente. Ponho aqui no pé e fecho aqui o meu caseado triangular. O que que eu vou fazer agora? Aqui nessa parte de cima do caseado, eu vou prender ele primeiro pra ele não rodar. Pera aí. Acho que eu não consegui fazer isso a tempo, consegui amarrar ele aqui. Amarra ele aqui, prende ele pra ele não... A hora que você for trocar de linha, né? Deixa ele presinho aqui. E aí a gente volta pra casear aqui, ó. Isso aqui dá também pra fazer textura em pétalas de flores, gente. Por isso que eu tô ensinando essas formas diferentes da gente bordar, porque tudo a gente vai usar em pétalas de flor. Eu tô com a minha linha muito grande e a linha grande pra casear, ela judia muito da gente. Então eu vou cortá-la um pouco, porque ela menor, ela fica melhor. Então vamos lá, ó. Três. Quatro. Vou fazer ao contrário que minha mão não atrapalha. Cinco. Segura a mão aí agora que eu vou dar um pouquinho mais de zoom pra ela ver no detalhe. Seis. Tem que ficar a mão paradinha pra não sair. Sete. Essa cor não tá muito boa, né? Oito. Quando você tá fazendo o caseadinho dá pra enxergar. Desce. Tá vendo? Aí subo novamente pra fazer o próximo. Não passa direto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Desce pra ancorar. E sobe pra fazer o próximo. Vocês não imaginam isso aqui na borda de uma flor. O tanto que fica bonito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Desci. E venho pra próxima. Um. Dois. Três. Ó. Enrolei a agulha aqui. Só um minutinho que deu um. Aí ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Se quiser botar oito, nove. Também pode colocar. Eu optei colocar sete. Mas pode colocar quantos quiser. Desceu. Olha aí. Olha que charme. De pontinho. Tá? E assim a gente termina a nossa aula de quinta-feira. Eu espero que vocês tenham aproveitado esses pontos. Anotem. Porque sabe aquele negócio. Que o professor. É. Eu não me considero muito professor. Eu me considero que sou verdadeira tanto quanto vocês. Mas sabe quando a gente tá na sala. E que tem pouco aluno. E o professor dá uma questão de prova. Pra no futuro cobrar. E só os alunos que realmente estavam ali. Conseguem tirar dez. Pois bem. Isso vai ser uma matéria de prova. Então vocês se preparem. Aprendam bem. Porque no dia que eu for fazer isso. E for colocar essa textura numa flor. Eu não vou ensinar o ponto. Só vai saber o ponto. Quem participou dessas aulas. Tá bom? Então. Até amanhã. Paz e bem. Um beijo. E até qualquer hora. Por aqui. Por esse campo da internet. Tchau. Tchau. Tchau.